Música Esse fluxo foi construído a várias mãos. Todos os médicos e todos os diretores dessas unidades representadas aqui pelo Complexo Universitário Materno-Infantil e Dutra, pelas unidades da rede municipal e pelas unidades da rede estadual. E também o segundo ponto é que esse é um fluxo que é dinâmico, pessoal. À medida que, se e quando a pandemia for escalando no nosso estado, esse fluxo também pode ser escalado. Então, a primeira premissa é do nosso fluxograma. As pessoas vão continuar tendo problemas que não sejam síndrome respiratória aguda, ou seja, elas vão ter problemas que não são Covid. As pessoas vão continuar infartando, as pessoas vão continuar tendo derrame, as pessoas, infelizmente, vão continuar tendo outros problemas de saúde. Então, partimos da premissa de que nós precisamos ter unidades, que a princípio serem unidades blindadas de coronavírus. Quais unidades serão essas? Socorrão 1, Socorrão 2, o hospital da UPA da Vila Luizão, que, na verdade, é um hospital, ele tem um centro de hemodiálise, a UPA do Parque Vitória, os dois hospitais de câncer que nós temos aqui, porque, enfim, não pode ter uma pandemia de coronavírus nos hospitais de câncer, que é o hospital de câncer antigo Hospital Geral, e o Aldenura Belo, em Moab, e o Hospital Materno-Infantil. Então, vai ser feita toda uma logística para, quando o paciente suspeito chegar nessas unidades, ele ser prontamente encaminhado para as nossas unidades, que serão referências. A princípio, nós deixamos três UPAs aqui da capital, que serão referências para atendimento de pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Na frente dessas UPAs, a gente vai ter uma estrutura de triagem, que o paciente vai ser triado, e, a partir dali dessa triagem, o paciente vai ser classificado como paciente com sintomas leves, pacientes com sintomas moderados e pacientes com sintomas graves. Pacientes com sintomas leves, e depois o Dr. Marcos Pacheco vai complementar a minha fala, eles serão orientados e encaminhados para o seu domicílio com a medida do isolamento, que será prontamente explicado ao paciente como fazer isso, e pacientes moderados a graves serão encaminhados para as unidades hospitalares, que aí eu volto a ressaltar, que foram acordadas pelos três entes da federação aqui do nosso estado. Que unidades são essas? A saber, o Hospital Carlos Macieira, o HCI, nós teremos o Hospital da Mulher, o Hospital Universitário Presidente Dutra, e, à medida que escalar a pandemia, nós podemos deixar também até o HTO. Só para deixar claro que a gente também vai continuar prestando atendimento de urgência e emergência em todas as UPAs, então, se um paciente, por exemplo, chegar com sintomas de infarto agudo do miocárdio nessas três UPAs, ele vai ser atendido, só que ele prontamente vai ser referenciado para outras unidades que não eram.